Aê, gravando. Muito bem, agora estamos no capítulo 3, falando sobre yoga de Bhagavad Gita, yoga de yoga sutras, enquanto yoga clássico, ok? Essa semana eu estava lendo lá um dos textos doidinhos e aí o cara fez uma conta quanto tempo deveria existir a civilização védica para o ano ter 360 dias em vez de 365. Ele fez uma conta assim, a cada ano a terra se afasta do sol, isso, não sei o que, então não sei quantos milhões de anos a volta ao ano tinha 360 dias e aí ele falou, bom, de repente a civilização védica vem de lá. Aí ele virou a página e falou, tá bom, menos. Vamos botar aqui uns 9, 10 mil anos, onde a gente, por referências astronômicas, a gente consegue fazer o que se chama de registro histórico astronômico. Tem uma posição XY de escrita, um XYZ. Você roda no computador, quando que bate isso? Bate lá, 5 mil, 7 mil, 3 mil antes de Cristo, não sei se vocês sabem, mas, digamos assim, a data do Bhagavad Gita, 3.102 antes de Cristo, é meio que datado dessa forma também. O Rama lá com 5 mil e etc. Bom, então, do ponto de vista do que a gente conhece, de Hatha Yoga para Dípica e Bhagavad Gita, etc. e tal, é muito fácil a gente arbitrar que o Bhagavad Gita foi escrito no ano X ou no ano Y. Dependendo se você é europeu e quer defender que tudo começou nas pirâmides, ou se você não é europeu e não tem o menor, digamos assim, a restrição de dizer que aquele treco aconteceu há 5 mil anos atrás, há 7 mil anos atrás, isso não tem nenhum problema para você. Porque a nossa cultura ocidental, ela tem um limite operacional, digamos assim, egípcio, até onde a gente pode dizer que a história existiu, aí os britânicos e os europeus e a civilização ocidental ser a racionalista que comanda o mundo por direito. Mas esse é um projeto iluminista. Do ponto de vista de evidências históricas e evidências arqueológicas afundadas lá no Oceano Índico e etc. e tal, tem um monte de coisa que a conta não fecha. Então, o que a gente aprende como história, ah, o Bhagavad Gita foi escrito não sei quando, o Patanjali Yoga Sutras foi escrito não sei quando, etc. Isso, no geral, via de regra vão ser europeus, dizendo. Só para vocês terem uma ideia, é possível que o treco que foi escrito no Rig Veda tenha sido escrito, escrito, há 7 mil anos antes de Cristo, do ponto de vista das, o que dá uns 9 mil anos para trás. Se isso foi vivenciado há 15 mil anos atrás, como o Sadhu Guru diz, ou até antes disso, é muito complicado a gente restringir a cultura do Yoga ao Hatha Yoga Pradípica dos 600 depois de Cristo, ou 600 anos de Cristo, como os ocidentais ficam confortáveis de falar assim, ah, isso daqui é o Yoga clássico. O grande problema é que a gente tem a cultura do Yoga dentro da cultura védica e, do ponto de vista, digamos assim, um pouco mais indiano, não é verdade. Isso é uma maneira de você colar um monte de peça para a nossa cabeça ocidental, criar uma história do tempo, onde, de novo, os europeus, os ocidentais, nós, nossa cultura, continuamos sendo os grandes pontas de desenvolvimento intelectual, social, etc. da sociedade. Mas, esse treco de praticar Suara Yoga, Nada Yoga e um monte de outros Yogas que estão além do Yoga, digamos assim, dos Asanas, eles provavelmente vêm de uma civilização que hoje em dia está debaixo do mar. Essa civilização Lemuriana, do Kumari Kandam ou de outras coisas, do que hoje em dia é o Tami e etc. Essa é uma civilização que, hoje, na Índia, eles estão discutindo como que eles vão entender e como que eles vão incorporar isso a um paradigma de uma civilização que existia, védica, lá dos Himalaias e etc. Uma civilização muito voltada à domesticação do cavalo e da cana-de-açúcar, a civilização de Sarasvati e etc. Tem uma outra civilização que nem é do sul da Índia, de um continente que, digamos assim, está abaixo da água, que é a civilização do trigo e a civilização do arroz e do elefante, que é a civilização do Ganesha e é a civilização que a gente chama hoje em dia, de alguma forma, de sul da Índia, Kerala, Tamionado e etc. E existe uma outra civilização que é a civilização do sol, a civilização do trigo, a civilização, provavelmente, do tigre. Se você olhar a simbologia védica, esses três animais são animais que aparecem com muita frequência. Cavalo, elefante e tigre. Durga ou qualquer coisa que seja. Bom, então, do ponto de vista do que a gente está conversando, quando Krishna conversou com a Arjuna no Bhagavad Gita, da forma como tiver conversado e etc. e tal, aquilo estava compilando uma quantidade absurda de informação para ser transmitida para uma outra era. Quando o Patanjali se sentou para escrever, não importa qual data você queira, digamos assim, enxutar que ele escreveu, tem gente que diz que o Patanjali era o mesmo que o Tcharak, tem várias coisas. Aquilo dali estava compilando, o Patanjali Yoga Sutra, então, uma compilação ao extremo, de uma quantidade que o Bhagavad Gita e etc. ali nem pega, porque pega uma parte muito mais mística, e não é boa, gente. A gente não entende nada do que está escrito ali. Do ponto de vista místico, talvez tenha um ou outro doido no planeta Terra hoje em dia que consegue entrar em meditação com o texto e ele se revelar. Porque do ponto de vista de Parampará e etc. e tal, não estou dizendo que todas as interpretações que existem não são válidas. É claro que são válidas. Mas reconhecer que a consciência que escreveu aquilo dali está num nível muito maior do que a média da nossa civilização contemporânea. A gente come uma comida péssima do ponto de vista de Prana, a gente respira um ar péssimo do ponto de vista de Prana, a gente vive num planeta Terra com um monte de ser humano com mente péssima do ponto de vista de Sátua e etc. e tal. Então, é difícil a magnetosfera da Terra estar sintonizando com aquele grau de ensinamento. Então, para a gente, não importa se o Yoga é uma tradição de 5 mil anos atrás ou de 50 mil anos atrás. Mas, dificilmente, a gente vai ter como dizer isso de uma maneira mais final. Basta a gente, digamos assim, se você quiser botar como 5 mil anos, não importa. Você colocar, a gente colocar a nossa capacidade de entendimento daquilo ali no pé, assim, no chinelo e falar, olha, a gente vai tentar entender um pouco disso daqui. Porque, de fato, de fato, de fato, é muito difícil, no ponto de vista do karma que a gente está nesse instante, acessar essa informação no mesmo nível de SIDS, como lá a parte 2 e 3 do Yoga Sutras descreve. Não quer dizer que a gente não deva estudar isso. E não quer dizer que estudar isso sempre seja uma tarefa inglória. Mas, estudado, tipo assim, o que será que eu consigo pegar desse Bhagavad Gita? Eu consigo pegar isso? O que eu consigo pegar desse Patanjali Yoga Sutras? E ter, de alguma forma, a possibilidade, nem ser uma certeza, mas ter uma possibilidade de que existia uma civilização, antes, digamos assim, Duravana, que fez o helicópterozinho dele e o Varuna e etc. e tal, que fez o vasto, essas coisas e etc. Que a gente, hoje em dia, eu estava vendo um colóquio de vasto chastra indiano, né? Que teve em 2019 e etc. e tal. E aí, quando vocês pegam, digamos assim, um monte de gente que, digamos assim, são os papas do assunto na Índia e eles ficam para falar entre eles, e eles falam assim, gente, a gente não está entendendo nada do que a gente está fazendo. A gente não sabe como fazer o vasto de uma plataforma de lançamento de foguetes. A gente não sabe, no vasto, digamos assim, pegando, né? Como fazer um aeroporto, etc. Porque essas coisas não estão no texto clássico e a nossa mente, hoje em dia, do ponto de vista intelectual, é medíocre. É medíocre do ponto de vista do que esses rixes do passado alcançavam. Ah, claro que hoje em dia tem gurus. E os gurus ajudam a gente a acessar uma parte daquele conhecimento. Ok. Mas é ter esse lugar de não procurar, por definição, estar entendendo toda a cultura védica, etc. Tem uns trecos na Índia, de uns metais que as pessoas fazem em umas composições, que hoje em dia, com a nossa química, a gente chega lá e fala, a gente não tem a menor ideia como as pessoas conseguiram reagir um metal desse com o outro, porque para elas não conseguirem fazer isso, a gente tem que ter um forno industrial, de uma siderúrgica, que hoje em dia, para a gente fazer, não é fácil. Então, existem, digamos assim, campos de conhecimento do Yoga, principalmente em termos de Swara Yoga, que é a Yoga da respiração, e Nada Yoga, que é Yoga, digamos assim, musical. Eu passei para vocês lá no vídeo do discípulo, né? Sabe, o Nada Yoga, essa música clássica, etc., é um treco muito perdido hoje em dia. Então, a gente, quando está fazendo Pranayama, a gente está fazendo Mantra, etc., e tal, vamos ser, digamos assim, em prol de uma humanidade que, em algum grau, está querendo resgatar isso, mas reconhecer também que a gente tem desafios de imensos buracos de informação, que muitas vezes isso vai ser, digamos, relembrado, resgatado, através de mérito de prática, através de mérito de serviço, através de mérito de devoção, porque, provavelmente, a civilização que desenvolveu isso, é uma civilização que era infinitamente mais elaborada do ponto de vista do, vamos chamar, místico, da pesquisa científica intramente, e a questão de se eles tinham espaçonaves, se eles eram ETs, se eles eram alienígenas, se eles eram de Marte, se eles eram de Andrômeda, se eles eram de onde, das constelações de Órion, ou qualquer coisa que seja, gente, para a gente, pouco importa. Mas, ter reverência à Shiva, à Vishnu, ou o que você quiser chamar, e aos Rishis, e essa ancestralidade, é onde existe o texto que a gente tem, mas, da mesma forma como o Charak Sanhita, ele é um corte e cola, no sentido de que tem um monte de coisa do Agni Vesha Tantra, que não está ali no Charak Sanhita, é tomar um pouco de cuidado com essa doutrinação ocidental que a gente tem, que quase tudo que a gente aprende dos indianos, hoje em dia, foi ensinado por europeus a eles. Hoje, depois de 50 anos, mais ou menos, da independência da Índia, a intelectualidade indiana está sendo capaz de se, digamos assim, colocar de pé de novo diante desse brainwash britânico e etc. Não estou querendo dizer que os britânicos é tudo de ruim, etc. Tudo faz parte de um processo kármico humano, gente. Não é, digamos assim, culpabilizar os britânicos e os mongóis e dizer que tudo foi perdido por conta disso. Não, tudo foi perdido porque a consciência humana se perdeu. Mas entender que a própria Índia, hoje em dia, tem uma dificuldade de se colocar diante do Max Miller e da teoria da invasão ariana, etc. E os indianos médios ainda acreditam no que os europeus ensinaram a eles há 200 anos. E a gente de fora da Índia acessar isso, é difícil, gente. Porque os indianos têm uma postura cultural do tipo nós temos 50 visões diferentes, vamos ficar aqui com a câmera, digamos assim, com a casa, com o parlamento fechado, conversando entre a gente até a gente publicar em inglês. Enquanto isso, a gente no máximo está falando em Hindi, em Malayu, em Tamil e etc. Não é uma questão necessariamente de esconder o conhecimento. Mas muitas vezes, de eles entrarem em um acordo antes de publicizar isso para o mundo. Por exemplo, a questão de metais pesados e medicamentos. Tem muitas coisas que ele fala, não traduz para o inglês. Não é seguro para a gente traduzir isso para o inglês. A gente não sabe o que as pessoas vão fazer com isso. A gente nem sabe direito o que a gente está fazendo, em um certo grau. A gente está um pouco perdido ainda no processo de restauração da nossa ancestralidade, que está, gente, muito arrebentada. E ter noção de que o trabalho de restaurar isso é o que eles estão fazendo. A gente, de alguma forma, está, digamos assim, torcendo para que dê certo. Mas é parada a ideia de que o processo está pronto. Gente, a gente está num, digamos assim, num momento onde dá para se perceber que temos muito o que resgatar. Não sabemos se é de 5 mil anos atrás, ou de 20 mil anos atrás, ou de 500 mil anos atrás. Mas podemos ter um momento com a internet e essas coisas de acessar um tipo de informação que antes, na Índia, até você achar aquele lugar, era muito difícil. Bom, isso foi sobre o Patanjali, o Bhagavad Gita e etc. Dandam aparecendo aqui para dar um namastê para vocês. Namastê, galera. Vamos aos comentários. Para a galera do YouTube, vídeos do tipo capítulo 3, gente. E agora vamos fazer isso no capítulo 1. Namastê. Vamos lá. Comentem. Estou tentando dar o...